Está havendo um engano ainda, o pessoal está confundindo eu com a pessoa, estão acusando eu, tem vídeo, tem foto minha aí que o pessoal está mandando os grupos e não é eu não, o pessoal se enganou aí, eu estou trabalhando de boa, essas coisas eu não faço não, estão acusando eu e eu só queria deixar, esclarecer uma coisa aqui, que o pessoal que está fazendo isso aí, estão totalmente enganados comigo, sob esse respeito aí e eu vou tomar minhas providências, para ver o que nós podemos resolver de água para frente e deixar claro que não é eu, não está sendo eu e a pessoa já está presa, soltaram o cara ontem, o cara está na rua andando aí e estão acusando eu aí tem foto minha, tem tudo aí andando por aí, por site todinho aí e aí fica difícil, eu trabalhando e o meu nome rodando por aí E no caso você falou que você trabalha numa fazenda lá próxima, as pessoas acabaram pegando o vídeo original do fato e compartilhando junto com as suas próprias fotos, foi isso que aconteceu? Conta pra gente Isso, isso mesmo, foi isso que aconteceu, trabalho numa fazenda próxima lá de onde aconteceu o fato E conseguiram pegar as fotos, não sei como, e fizeram essas montagens aí, entendeu? E desde então foi só dor de cabeça, as pessoas estão te olhando diferente aí nas ruas, conta pra gente qual foi o impacto na sua vida? Está sendo complicado, que eu estou com dois anos que eu moro aqui em Juara e está sendo difícil, que daí fica ruim pra mim que estou começando agora, estou na farinha trabalhando, vem numa cidade dessa, aí o pessoal acusa aí o negócio aí fica ruim, fica difícil que eu estou conhecendo o pessoal aqui agora, até pra mim sair na rua está sendo difícil pra mim E até porque vocês se assemelham um pouco assim, de batido, dá pra passar despercebido, né? Então conta pra gente É, no primeiro boato dá pra gente ver no vídeo o pessoal achando que parece comigo, mas não parece Você vê bem mesmo, analisar bem, não é, não parece nem um pouquinho, entendeu? E aí está sendo difícil pra mim isso aí, entendeu? Ainda mais que eu trabalho numa firma grande, eu acho o meu nome, fica complicado pra mim depois É, e as piadinhas também, né? E outra coisa também que eu gostaria de perguntar é o seguinte O senhor já está há cinco anos nessa empresa, né? Como que está sendo dentro da empresa mesmo? O pessoal sabe da diferença? Ou está acontecendo aquela brincadeira, sem graça? Sempre acontece essas brincadeiras, né? Que tem uns que não acreditam, outros já falam que não é, outros ficam As piadinhas sempre tem, né? Mas eu não estou ligando pra essas piadinhas da fazenda que todo mundo sabe que eu estava trabalhando e eu estava lá, então eu sei que toda a minha consciência sabe que não fui eu E quando o senhor procurou as medidas aí com a polícia militar, o que foi dito a você? Qual foi a resposta aí da nossa corporação? Então, eu procurei a delegacia ontem pra fazer um boletim de ocorrência O polícia falou que não podia fazer, que eu tinha que saber quem que é a pessoa Quem foi, desde a primeira foto, quem foi, eu não sabia quem que era Porque está nos grupos tudinhos de Juara, aí vai saber quem é Então eles tinham que investigar primeiro, cada um, pra saber quem é, né? Então a fake news se espalhou e você tinha que saber quem foi o primeiro, a primeira pessoa a compartilhar Pra poder fazer, então, um registro do boletim de ocorrência? Isso mesmo, tinha que saber quem que é a primeira pessoa que inventou as fotos, os vídeos, tudinho Pra poder saber fazer alguma coisa Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre tudo que está acontecendo, um pedido? Não, é só isso mesmo, eu só queria pedir pro pessoal que começou esses negócios aí Que ele está totalmente enganado, não sei se é homem, se é mulher Mas estão totalmente enganados aí E o pessoal que faz isso aí, vai ser um pessoal sem futuro, né? Um pessoal que não está nem aí com os outros, não analisa nada E vai soltando foto dos outros no site aí Eu acho que primeiro tem que analisar, primeiro pra saber o que está acontecendo Pra depois começar a fazer as coisas Porque se não tem prova nenhuma, como é que vai acusar uma pessoa aí no centro? E é só isso, obrigado